Todos os cantões falam de ligação a lugares. E nós vamos, em 10 minutos, a um voyage de 30 povos diferentes. E você vê que a terra é muito diferente. E a organização social é muito diferente, cantões, danções, rituais. Mas todos os povos têm ligação a lugares que chamam, em inglês, dreaming. E que traduzem em português para sonhar. Não sonho, mas sonhar. Porque sonhar é dinâmico. É uma concepção de sonho que é mais dinâmico que sonho que se canaliza ocidental. Sonhar é a presença de espíritos da terra que as pessoas comunicam quando elas dormem. Mas também, eu tenho um livro na França, que não traduzem em português, mas a francesa é Rêve en colère. Sonhos que... É? É? É português? É colera? É? Sim. Sim. Por quê? Porque espíritos agora na terra global, e você vê calor, muito, muito calor, sim? Há muitas tempestas, muitas... E a terra é en colère. En colère. Está brava. Está brava. É terra. Porque nós, humanos, não estamos cuidando bom da terra. E para povos indígenas, na Austrália, esse é um muito grande problema. Nós vamos... Filme? Não... É possível? Não... Podemos passar um filme agora? Sim. Não há luz, por favor. Não há luz, por favor. Não há luz, por favor. É... 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 Corre? É... Da policia. Na periode da colonização, há mil e trinta anos. Essa canção é parte de um ritual agora. Porque na história entra mitologia. Porque mitologia é a veridade que reinterpreta que pessoas vivam. É... 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 Não há mil e trinta. É... É... Música Esse tipo de vento é ancestrais de todos os xamanos. Diferentes povos na Austrália tem uma história que se chama DOS HOMEM. A história de DOS HOMEM que é a autonomia da Pai. E ela é modelo para todos os xamanos. De diferentes povos de diferentes linguagens. Música Mulheres aqui dançam a história de DOS HOMEM ANCESTRAIS DE XAMAL. As pedras montanhas é manifestação de DOS HOMEM ANCESTRAIS DE XAMAL. E a pintura de circulos também. E DOS HOMEM também dançam essa história. DOS HOMEM ANCESTRAIS DE XAMAL. E também é sonhar de Iñame. Todos os animais, todos os vegetais têm sonhar. DOS HOMEM ANCESTRAIS DE XAMAL. 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 A CIDADE NOVA 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 no estreto de Torres, um povo indígena diferente de aborigenes, mas também australianos, que após dez anos de processo obtinha o reconhecimento da propriedade de suas terras ancestrais. Esta decisão, em alta corte, invalidou o princípio de terra nulhos, que é a Austrália não habitada e não propriedade de aborigenes, ou permitiu o reconhecimento, numa escala que abranja todo o continente, do que foi chamado de Native Title, título de propriedade indígena, nativo. A Lei Mabo, que é o nome dessa indígena ativista, de 1993, estabeleceu, então, um Native Title Tribunal, para estudar, caso por caso, as demandas de revendicação de propriedade efetuadas sob esse princípio. Mais de mil foram registrados. Treze anos mais tarde, esses dez anos passados, apenas um punhado delas foi aceito. Agora, um terço da Austrália é o reconhecimento de Native Title para aborigenes, mas também seiscentos em processo a tribunal. Só quando você é antropóloga ou advogada na Austrália, você tem uma boa oportunidade para trabalhar. Mas, para pessoas indígenas, a situação é não boa, porque esse processo de tribunal é muito longe, muitos conflitos entre famílias, porque o sistema de lei ocidental é diferente do sistema de lei indígena. E pessoas indígenas reconhecem a propriedade da pai, propriedade da mãe, propriedade da adopção, propriedade da aliança, quando é uma história complicada, mas o tribunal ocidental não o reconhece. O tribunal ocidental vai falar de Radcliffe Brown, Radcliffe Brown é um antropólogo famoso do século passado. E Radcliffe Brown falou que o aborigeno é patrilinear. Então, se você é pai, não é indígena, você não tem lei e direitos de propriedade. É um problema para nós, antropólogos, de criticar os ancestrais da antropologia, porque eles têm uma responsabilidade, nós temos uma responsabilidade, como a antropologia usa, agora, para a vida dos povos. Em 1992, terminavam também as longas investigações da Comissão Real sobre as mortes aborígenes sob custódia, Royal Commission and Aboriginal Deaths in Custody. Centenas dos aborígenes presos, de fato, perderam a vida em circunstâncias suspeitas ou em suicídios cometidos dentro de selas. 399 recomendações definidas pelos grupos de trabalho aborígenes em todos os níveis da sociedade propuserão reformar, através de medidas muito simples, tanto as prisões, a justiça, a saúde, quanto a educação, mas muito poucas dessas propostas foram aplicadas a não ser para construir novas prisões mais sofisticadas, nas quais os presos, deditos na sua maioria por alcoolismo, tinham o direito de assistir à deliviação, mas continuavam sem assistência para sair do círculo infernal da autodestrução. As recomendações propostas para remediar o trauma coletivo que atingiu todas as famílias têm muita dificuldade de serem aplicadas, não somente por falta de verbas, mas de eficiência. Em 1995, a Comissão Real sobre as Gerações Roubadas, Stolen Generations, publicou o relatório Bringing Them Home, cujos testemunhos tocantes iriam mudar a imagem que os próprios australianos têm de seu país. Milhares de testemunhos contaram sua história, como ele mesmo, seu país ou avós, haviam sido retirados de seu próprio país e internados à força em orfanatos nos quais lhe afirmavam brutalmente que suas origens aborígenes deveriam ser esquecidas, pois a educação tribal era ruim. Um grande número de filhos daqueles que haviam sido roubados e aos quais fizeram crer o que suas mães não queriam saber, mas deles se que não eram aborígenes, começaram, então, a procurar suas famílias. A esperança de salvação, que simboliza a lei tradicional, ainda está presente nas comunidades que praticaram os rituais, mas a história social que permita aos antigos aborígenes fazer com que essa lei funcionasse, foi tão distorcida pelas intervenções governamentais e pelo racismo ao ambiente que as comunidades se encontram. Hoje em dia, é um estado de deterioração insustentável. A depressão atinge todas as gerações a tal ponto que a maior assossobra no alcoóol e em drogas diversas, crianças, cheira de gasolina ou tinta de cromo. A autodestrução atinge proporções alarmantes, tanto pelas doenças, pelos suicídios, quanto pelas violências contra familiares, especialmente abusos sexuais das crianças. Problema que atinge também outras populações não aborígenes na Austrália, de alcoóol e problema australiano. Outros povos também. A reposta dos diversos serviços governamentais, particularmente aos níveis da saúde, da educação, da policia e da justiça, é completamente inadeguada a esta crise. Prefere-se colocar as pessoas na prisão a procurar escutar e que tentam dizer. Muitos dos prisioneiros estão muito afetados mitamente, mas não recebem nenhuma orientação psicológica, ainda que o peça. A policia está constantemente sob suspeita de cometer abusos. E, de fato, inúmeras investigações judiciais, após diversas mortes sob custódia, demonstram a violência de tratamento por parte de uma policia que não é formada como deveria para esse tipo de situação e não interior da qual a corrupção de alguns de seus membros parece intocável. em 2010, a tradução de um livro que escreve Guerrês por la Paz, Guerreros de Paz, que publiquei em França, inclui dois capítulos de entrevistas com o ex-voton, o aborigênio considerado líder do que em mídia a policia denominaram motim, motim contra uma morte da custódia, muito violante, é um caso muito famoso. Essa tradução foi reservada por o ex-voton enquanto ela estava presa. Decidimos, como advogados, liberá-la gratuitamente na internet em apoio à campanha pela liberdade de Lex, porque realmente ela é não motim, mas na desobediência social para a justiça, porque senão esta comunidade de Palm Island manifesta seu acolher, não se se passa. E depois, um processo e um julgamento de policia para o primeiro tempo da história da Austrália. Ele foi, Lex Watton, ele foi liberdade depois de dois anos, mas ficou proibido durante os quatro anos seguintes a sua sentença para desobedição civil, civil, de falar em público, assim como de continuar a liderar um grupo contra a violência doméstica fundado por ele antes desses eventos. Essa é a Austrália que é a democracia. A proibição é uma reação ao que muitos estudiosos têm chamado de pânico moral. Esse tipo de pânico moral é também a França agora ou o Brasil, não? E ainda assim, as palavras de Lex Watton, que podem ser ouvidas em uma breve gravação que lancei na internet para dar visibilidade ao caso, não convocam um movimento de protesto, mas sim a reconhecimento de direitos básicos. Ele fala, eu não quero ser tratado como uma pessoa aborigene, eu quero ser tratado como um ser humano. Não queremos dois sistemas jurídicos, um para brancos, um para negros. Queremos um sistema jurídico único para todos, queremos viver em paz. A história colonial criou a sua própria ontologia, que continua tendo dificuldade de aceitar todos os humanos como humanos. As fronteiras mudam, mas no final, a raça, a pobreza, o gênero ou qualquer outra forma de singularidade corre o risco de ser rejetada por não estar em conformidade com a norma humana ou pior de não se encaixar na nova norma pós-humana. Atualmente, o racismo contra os descendentes de escravos e de outras diásporas africanas no mundo está relacionado a problemas semelhantes ao racismo contra as populações indígenas. Muitos governos e cidadãos não aceitam que as populações desfavorecidas por circunstâncias históricas, sociais ou econômicas se beneficiam de direitos diferenciados que não sejam baseados no essencialismo, no nacionalismo ou nas hierarquias etnicas como cotas na universidade. Os seis meses que eu tive a sorte de passar no Brasil em 2013, graças a um convite de CAPS para apresentar palestras em diversas universidades e também na Brasília, revelaram afinidades inesperadas entre a minha experiência como os aborígenes e a cosmopolítica brasileira, tanto no que diz respeito aos indígenas como com relação aos afro-brasileiros. Eu tinha sido convidada a falar sobre os povos aborígenes australianos para os estudantes Kangang, Kangang, Xoklenglaclano e Guarani, inscritos no Programa Interdisciplinar de Licenciatura Indígena da UFSC em Florianópolis. O programa foi concebido de maneira a conceder um diploma de professor que validasse a experiência profissional dos inscritos nas escolas de suas comunidades, de rectoras das escolas de comunidades. Uma centena de indígenas, homens, mulheres e crianças já se encontravam sentadas no grande anfiteatro da universidade enquanto eu testava o sistema de som para a minha apresentação como breve vídeo. Outro vídeo que vocês. Nela, um idoso walpiri de fone de ouvido é vestido como uma roupa de mineiro de cor amarela bastante chamativa, canta uma canção ritual na sua língua, walpiri, em frente a um copo porque é um programa que é de restituição da minha gravação de mil e nove e oito anos. Quando o som irrompeu nos altos falantes, o público indígena caiu na risada. Assim que o vídeo terminou, os homens continuarão o canto imitando o tom e a voz profunda do cantor com perfecção. Eu ainda não conheço nenhum dos alunos, mas me pareceu que aquela reação não tinha sido de zombaria. O riso e a imitação me revelaram sim um sentimento de reconhecimento do velho australiano na tela. Essa impressão se confirmou mais tarde. O público indígena tinha percebido um terreno familiar no qual reconheceu algo de sua própria experiência no canto do senhor aborigênio, apesar das diferenças de línguas e contextos culturais em jogo. Mais tarde, fiquei sabendo que o cantor walpiri tinha sido imitado pelos homens Lachlanow, conhecidos por suas imitações artísticas de passados e outros animais. Um talento, um arte. Dois meses depois, em 2013, um professor aborigênio australiano especializado em medicação e novas tecnologias da Universidade de James Cook, Max Lenoy, de outra parte da Austrália, na Pacífico, do Oceano Pacífico, foi convidado para a conferência Interfaces Boradas, sediada pela UFSC como parte do meu programa que se chama Tronceanic. Lenoy também foi convidada para participar do programa de licenciaturas indígenas um dia antes de participar com parte da programação da conferência. De uma mesa redonda, junto com três caciques, na qual cada um falou em nome do seu povo. Não realmente em nome do seu povo, mas para os estudantes guaraní, estudantes chocleng e laklano. A sessão refletiu os laços que os palestrantes estavam começando a formar. Esse debate é filme e você pode escutar todo o debate em um jornal online australiano que se chama eTropic. E se você é interessante, Marcos pode enviar link. Essa ocasião teve uma importante carga política. Um dos caciques suggeriu que os povos indígenas do Brasil deveriam ter uma embaixada em forma de tenda. Como há que os povos aborígenes montaram em frente a prédio de parlamento em Canberra em 1972 sob a banderia criada por um artista aborigene para unir politicamente todas as centenas de línguas indígenas da Austrália. Um estudante não indígena lhe perguntou por que eles precisavam de uma embaixada se os índios temam FUNAI para representá-los ao que o cacique respondeu. Que FUNAI diz respeito principalmente a questões de terra e quanto que os povos indígenas do Brasil precisam de uma entidade política que os ajudasse a afirmar a sua soberania. Agora na Austrália não tem uma organização aborígena que é soberania. Está somente com os movimentos de terra agora na Brasília construiu uma tenda e todos os dias tem um fuga que se chama Embaixa de Aborigenes porque porque ele sentindo-se que ele é como refugiados dentro do seu país. A FUNAI tem vários conselhos indígenas locais mas o seu diretor não é indígena. Fiquei surpresa ao conversar com vários brasileiros entre os quais alguns antropólogos para os quais era inconsciente um diretor da FUNAI ser ameríndio. Citando a desculpa de que tal indivíduo não poderia representar os interesses de outros grupos indígenas. Numa democracia é natural que essa questão surja caso uma autoridade eleita promova injustamente seu próprio povo ou família por nepotismo ou corrupção. Mas é estranhamente paternalista supor que os povos indígenas seriam incapazes de delegar responsabilidades políticas entre si uma vez que eles já vêm demonstrado capacidade de fazê-lo como, por exemplo, no longo processo para elaborar a declaração dos direitos dos povos indígenas adotada pela ONU em 3 de setembro de 2007, ONU que o Brasil é parte e que desde 1998 envolve reuniões regulares de delegados indígenas de todo o mundo. Eu participei na delegação em Nova Iorque em maio passado e na delegação do Brasil muito forte. E quando eles falaram do genocídio que se passa no Mato Grosso, no Brasil, e todas as outras delegações muito emocionais e também outras situações de povos de México, de Colômbia, de Bolívia, do Pacífico ou de outros países da Rússia. é verdade que um processo de formação de delegação ou de relação não é uma solução ideal para pessoas que experimentaram outras formas de organização política tradicionalmente. Mas, uma vez que esses grupos passam forçosamente a fazer parte de um Estado-nação, Brasil, Austrália ou França, no caso dos povos indígenas que é colonizada para a França, da Guiana francesa, próxima do Brasil, francesa, não é descolonizada, da Nova Calidónia na Pacífico e também da Polinésia francesa e outros. Novas estratégias políticas se mostram necessárias. Algumas dessas iniciativas foram sufocadas antes mesmo de serem concretizadas, em quando outras falaram por conta da violência colonial e contemporaneia. Afinal, os índios continuam a ser mortos. A exploração econômica que destrói florestas e outros recursos fundamentais para a sobrevivência com suas diversas formas de pressão por parte de empresas internacionais também continua a ser uma fonte de angústia e conflito interno. Mas a história mostrou igualmente que um grande número de movimentos indígenas criativos e altamente eficazes teve sucesso no passado. É possível imaginar outras formas de política ou cosmopolítica não somente para os povos indígenas, mas também para todos aqueles que se sentem marginalizados ou que se dizem minorias sobre o sistema atual. Félix Guattari que é psicanalista e filosofa francesa mas é um livro que publicou a primeira vesta aqui a Brasil como uma famosa filósofa e psicanalista brasileira Sueli Rolnick demonstrava interesse nesses tipos de dinâmicas criadas pelos povos indígenas e por outros grupos alternativos. Eu tinha participado dos encontros que Félix Guattari realizava toda semana em seu apartamento em París durante os anos em que ele desenhava diagramas para experimentar o seu metamodelo cartográfico conosco. Ele procurava acompanhar aquelas experiências que poderiam ser usadas para testar a sua cartografia em curso tal como o meu relato da cosmologia Walpiri. Meu método de análise das redes totêmicas como uma gestão coletiva rizomática de mitos e sonhos projetados sobre a geografia do deserto era um exemplo perfeito do que Guattari denominava território existencial que é virtual e real e universo incorporal que é virtual e possível em tensão como o filo maquínico que é atualmente possível e fluxos que é atualmente real esse modelo para analisar capitalismo para analisar globalização e também todas as micropolíticas ele chamou defunto percebe então que eu vinha sendo guiada de diferentes maneiras pelo processo diagramático de Guattari desde a sua morte em 1992 meu esforço para explicar o que os aborígenes poderiam nos ensinar implicava em não ficarmos presos a velhas categorias ocidentais binárias que opõem natureza e cultura corpo a mente indivíduo e social humano e não humano ou as tecnologias tradicionais a novas tecnologias todas essas eram armadias das quais Guattari lutava para escapar de uma forma cada vez mais presente na ordem do dia usei a cartografia de Félix para repensar não só a cosmologia totemica aborigene mas também porque todos os aborigenes na sua linguagem falam sonhar para que antropólogos falam totem usei a cartografia de Félix para repensar não só a cosmologia totemica aborigena mas também o modo elaborado por Wanta Jampijimpa um professor aborigene da Austrália Walpiri que divulgue um vídeo no Youtube no qual conta sua cosmovisão através de um desenho na areia este professor Walpiri da deserto que mais tarde viria se tornar um respeitado pesquisador da Universidade Nacional da Austrália seleciono cinco conceitos aborigenes da Walpiri desenhados por ele como um círculo ligado a outros quatro segundo e os anjos Walpiri do Cruzeiro do Sul estrelas um agenciamento que caso algum destes cinco pilares as suas ligações se quebrassem entraria em colapso trata-se da resposta de um modelo cosmopolítico indígena a sociedade digital mundial cinco pilares lar lar é nungura na Walpiri que literalmente significa terra lugar e acampamento porque é seminomades é um acampamento é um dia é um lugar foi o primeiro conceito leia é a Walpiri Curuari é o segundo círculo e lei Curuari é marca é traça porque eles caçadores todos os povos de deserto e marca Curuari imagem para eles é uma prova de verdade que a acção se passa interpretação é outra coisa só lei e traça cerimônia terceiro círculo não temos o genérico termo para cerimônia cerimônia é em inglês mas todos multiplicação de rituais diferentes Charlie Wampa se for uma cerimônia de reconciliação Curdigi para a iniciação e outros rituais para a terra e rituais para a morte todos em um círculo segundo seguido por língua jarro e família língua é porque terra tem uma língua é muitos de 200 linguagens da Austrália e família não é família pai, mãe e crianças é uma rede de ligações e ligações não somente com humanos mas com animais com vegetais com chuva e com terras com lugares lei é uma expressão comum usada pelos povos aborígenes em inglês para traduzir conceitos de diferentes línguas que se relacionam ao sonhar como fundamento de sua cosmopolítica a palavra o alpiri guruari pode ser traduzida literalmente como imagem marca rastro ou traço para sugerir o seu significado cosmológico os aborígenes ainda são comumente identificados como um protótipo supostamente pré-histórico e como sobreviventes da idade da pedra visto que não produziam ferro na época da colonização dois séculos atrás e com esse ferro porque tem negócio com os povos da Ásia que são nomados da mar mas para eles não é interessante desenvolver metal não é tanto em 1979 quando fui morar no deserto australiano como os anciões que entraram em contato com a colonização durante a infância como os similares que na filme quando ele é criança ingleses que explora o deserto ele masacra seu povo esse filme é um filme que quando é interativo de dez minutos e quando você clica na imagem quando você quando você vê um visite o rosto é uma pessoa que fala sua história todo filme é uma hora essa marca foi realmente tocada por algo bastante moderno quando as relações que eles estabeleciam como as imagens ao corpo e aos sonhos essa marca de modernidade da pós-modernidade alguns diriam pode ser explicada de seguinte forma o ocidente vivencio uma mudança de paradigma como o advento do audiovisual e posteriormente da internet porém a cognitividade generalizada que caracteriza o uso de novas tecnologias também é na minha opinião uma particularidade de manipulação criativa de mitos e rituais realizada pelos aborígenes de fato eles se utilizam da imagem do sonho como uma memória associativa uma matriz que articula o virtual e o atual para explicar a dinâmica de suas combinações e conexões que são ao mesmo tempo de ordem semântica analógica e performativa todas as narrativas míticas são enraizadas na paisagem e se deslocam de um lugar a outro por todo o continente como sequências cantadas e narrativas transmitidas e repassadas de grupo em grupo cada história percorre um caminho que conta a epopeia de heróis antepassados de animais de plantas do fogo ou da chuva que deixaram vestígios sob a forma de linhas na paisagem tal como colinas e lagoas esses heróis são os antepassados de diferentes grupos de homens os quais recebem seus nomes o que a antropologia chama de totens nós começamos a esta hora só vai concluir sim desde a invenção da cultura de Wagner a invenção das tradições de Obsbam e Ranger The Predicament of Culture ou Dilemna de Cultura de Clifford tem havido uma inflação de estudos que questionam esses contornos ultra ou garantidos pelo fato social total paralelamente ao processo de mestizagem ou hibridização dos deslocamentos populacionais e da dança dos gêneros todo conceito de identidade tem sido objeto de críticas em nome das dinâmicas históricas principalmente dos impérios da ocidente e do oriente e o direito de cada sociedade e de seus indivíduos de se reinventar nesse processo que certamente foi salutar servindo como uma boa faxina não se esquecemos de que cada um de nós se fixa em diversos pontos de ancoragem mais ou menos favoráveis dependendo do momento e do lugar no conforto das salas de embarque ou dos aviões por exemplo algumas pessoas ficam felizes de se dizerem cosmopolitas ou desterritorializadas ou de se sentirem em casa não importa onde a desterritorialização se tornou um programa que serve principalmente aos mais abastados que tem meios de se situar além das fronteiras que continuam a ser produzidas por meio de novas tecnologias a fim de evitar que os outros viajem como a indigenidade atravessa ao mesmo tempo raízes e rotas via locais específicos indaga James Clifford o dinamismo de uma tradição em movimento é bastante apropriado para as ilhas do Pacífico considerando as incríveis distâncias marítimas percorridas por povos que compartiam línguas e costumes assim como o alcance de sistemas de troca estabilizados bem antes do colonialismo Pacífico que a Austrália é parte também mas é também verdade para outros países do mundo a moda da reinvenção da cultura teve o mérito de colocar em cena os estudos pós-coloniales e indígenas mesmo que tenha sido só para provocar novos debates e deu a história ao privilégio de uma releitura antropológica que levou uma crítica de colonialismo de toda forma não deve ser esquecido que muitos autores indígenas criticaram a noção de reinvação da cultura essa é uma guerra de palavras que algumas vezes se torna amarga e pode até mesmo se transformar numa briga ferrena a questão é que precisamos urgentemente compreender como diz Clifford esse desejo que os indígenas chamam de a terra não se tira de uma visão essencialista como aquela que motiva os nacionalismos os sacrifícios pela patria e as limpezas etnicas Clifford propõe que nós podemos substituir a noção da invenção da cultura pela de uma política de articulação a proposição é bastante sedutora ainda mas porque a palavra evoca a fala ser articulado significa ser capaz de ser compreendido deve-se enfatizar que antes da colonização os povos que foram reconhecidos como indígenas pela ONU eram essencialmente os caçadores colectores que não praticavam a agricultura e o cultivo sedentário seus laços dos povos indígenas com a terra economicamente definidos para além de um trabalho realizado na terra e de uma transformação da natureza por meio de edificação e estruturas são atualmente definidos em termos ocidentais como propriedade fundiária eles próprios se referem a isto como elo existencial que define uma determinada ontologia dos povos em questão em um artigo esclarecedor sobre as diásporas australianas constituadas pelos descendentes dos aborigines que foram deportados de suas terras tradicionais no norte de Queensland o antropólogo Benjamin Richard Smith sugere uma conexão entre os sujeitos e os contamparaneos as gerações anteriores e uma essência estável e apresentável de lugar no sentido que Derida utilizou o termo para Smith a compreensão ontopológica de Derida quando conectada ao deslocamento pode ser aplicada a maneira pela qual os povos indígenas ou outros afirmam suas formas de conexão com a terra que se diferencia da abordagem adotada nas interpretações etnográficas clásicas que descrevem um vínculo afetivo com a terra vimos de ponta da vista de aborígenes enraizados que habitam suas terras que a queiras que vivem existências desenraizadas podem ser reenraizadas contanto que a terra les aceita para que isso aconteça é preciso negociar tanto como os vivos quanto como os espíritos totómicos da terra a fim de reconectar e que foi desconectado pessoalmente estou convencida desde os meus primeiros trabalhos de que a relação dos aborígenes com a terra nos ensina a pensar sobre a nós no Brasil e todo o mundo agora próprias identidades múltiplas e desterritorializadas este é um dos aspectos do paradigma aborigénico obrigada a primeira coisa para retomar da mesa é convidar o reitor então sinalizar a presença do reitor bem a gente agora está aberto a pergunta temos um tempo para a pergunta uma questão que eu acho que não tem como fugir da área que eu me dedico que é a filosofia e o que eu queria propor é no sentido do que alguns filósofos chamam de universalismo a gente sabe que uma das propostas do pensamento filosófico é pensar através de estruturas e encontrar o que o que seja talvez abstraível do singular eu posso ler português mas não posso entender tudo o que você falou precisar de tradutor Pouco por pouco Perfeito Eu entendo universalismo o que falar universalismo Exato é no sentido de que me parece e não só para mim que o etos branco ele é privilegiadamente universalista no sentido de que ele propõe ele propõe abstrair da vivência da vivência territorializada como você especificou e chegar no nível de compreensão do mundo numa cosmovisão que seja Por favor situação é reversa Oi? Situação é reversa Você é superior agora porque eu não entendi Para traduzir Se você for bem simples nas colocações ela entende melhor Se você começar a falar fazer comentário no meio da pergunta ela não vai entender a não ser que você fale inglês Entendi Para mim é interessante que você fale mas eu vou entender todos é impossível para mim porque ele não traduzir simultaneamente escutar que você fale e escutar que ele traduz Entendi Palavra é palavra Eu gosto entender que você falei quando você falei brancos sim que brancos não é ótimo porque você é especialista de filosofia e muitos brancos têm muitas diferentes ideias e também não brancos japonês e muitos importantes intelectuais negras que também existe universalismo Entendo Só precisa Precisa Há um etos branco que é disseminado minimamente no mundo e esse etos como cosmovisão como maneira de se situar no mundo ele tem algumas características e uma dessas características é exatamente a abstração do particular é a saída da experiência própria territorializada para uma ascensão a um nível racional um nível intelectual e o que eu queria tematizar desse etos é exatamente a dificuldade que ele tem de perceber o quanto a conexão como a gente viu na sua fala a conexão com o terreno com o local é importante para para a maneira de harmonização que as comunidades encontram ficou claro? Sim claro obrigada e aí nesse sentido eu queria que você comentasse se você reconhece esse etos branco ou se você acha que não é algo objetivo então claro que existe etos que você preferir inglês ou francês? melhor inglês 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 ok so of course there is a major feeling and power which comes from colonization that was a white branco colonization which is still present today in many many countries and in the global system now you want to translate for the room no everybody understands english no francês francês acho que ela só está fazendo uma introdução dizendo que existe uma situação uma certa influência desse imaginário não é a palavra imaginário que ela usou não estava prestando a sessão para fazer a tradução mas existe esse etos que predomina de um comportamento de várias culturas de vários países acho que mais ou menos é isso e especialmente em sciences em social sciences e in humanities porque eles foram criadas durante colonização de pessoas que estavam olhando a diversidade do mundo e classificando sociedades em muito colonial e racial racista way então nós ainda carregamos hoje isso através de todas as ciências se alguém puder ser o tradutor de inglês por favor o que ela falou não por favor eu te peço o que ela estava falando exatamente sobre o processo que houve de colonizar de classificar o mundo racialmente que é histórico nos últimos três séculos Obrigado Você é um ótimo tradutor Eu não tenho muita vontade de As an anthropologist como antropólogo eu não penso que o que eu proponho é compartilhado pela maioria dos antropólogos As ideias filosóficas de Deleuze e Guattari mesmo na França são menos difundidas do que aqui no Brasil não faz parte da maioria do consenso A proposta deles é justamente transcender o universalismo e não propor uma visão transcendentalista É uma filosofia da singularidade da multiplicidade é por isso que eu gosto dessa filosofia Provavelmente é por isso que esse pensamento foi tão popular nos anos 80 e 90 porque a sociedade estava vivenciando o tema da multiplicidade While in France there is a tradition of universalism which is inscribed in the law as the República Indivisible the concept República Indivisible República Indivisible não reconhece direitos diferentes não reconhece linguagens diferentes e França France France had many different languages before it became a sovereign nation and it's through violence that those languages in the 19th and beginning of the 20th century were forbidden in France same time as there was forbidding children in Guiana French Guiana in New Caledonia or in Polynesia to speak their language they had to speak French this is the story of colonization but France did it also towards French people in France like Northwestern France had a special language Breton which is a Celtic language like in Ireland or Scotland and children like children of the colonized country were beaten on their hands if they speak their language there was a colonial custom that was used in France when a child starts to say a word in his language he was receiving a stick which was called a symbol and symbol was a punishment the child had to go in the corner of the class and stand with the stick and it was called the punishment of the symbol so the perversity of using words like symbol because symbols were very important for people in general and they had to stand there in the corner until another child would say a word in his language and receive the symbol so the same technique in education to make people look all the same speak the same think the same was used in France until the 1950s and in the French colonies which were also in Africa sub Saharaian Africa and Saharaian Africa so of course we need to think from the place from the micro politics A França has a tradition universal is considered a republic indivisible and in France we had many languages different in the century 20 you had children not only in franceses you had a situation linguistica similar to other countries europeus so in some regions in which se falavam europeas minoritárias in franceses o mesmo costume colonial que era utilizado nas colônias da França era utilizado dentro da França então você tinha a prática da palmatória quando uma criança de uma dessas regiões francesas falava uma dessas línguas que não era o francês ela era punida com a palmatória e depois tinha que sentar de castigo no canto segurando a palmatória e quando outra criança cometia o mesmo delito de falar língua que não francês ela passava a palmatória para ela então quer dizer essa prática perdurou na França até os anos 1950 uma política na educação de homogeneização que ocorreu na própria França e espelha o que a França fazia também nas colônias na África na Polinésia e etc eu dou espaço para novas perguntas obrigado se você falar alto não precisa agora se não pode vir aqui por favor obrigado obrigado good morning thank you very much for your explanation is it working it was actually a professor that indicated me about this I didn't know about it before but I'm glad that I came and something that I'm doing my work it's a PhD thesis through a French university Paris eight and I'm treating about Brazilian theme that's the racial quotas in Brazil exactly to explain as a comparative study as in France of course we don't have anything similar to that and for me it was interesting to see when you're talking about the problems that native people they're facing in their own lens like the consequences like in prisons or alcohol or drugs or everything and for me it seems that it's really similar to what we have in Brazil about the black people those who are living in the big cities and for me my question would be how do we approach this because sometimes it seems for me that we approach the indigenous here in Brazil with indigenous people with the black traditional communities of previous people who previously were slaves and the kilombola communities so how do we approach is it more similar the kilombola with the indigenous the indigenous I didn't get into that deeper in my research about indigenous people but what are the problems that they share what could we find as as a group or a block of problems that are shared by all those minorities these ethnical minorities in case of Brazil people coming out of slavery or people who are the native inhabitants of Brazil before the colonization I think they're kind of part in the same process of taking away their culture but in the same way they got different consequences so for me black people living in cities today they face consequences that different from the kilombole communities that different from the indigenous communities so why do they share us problem maybe that could try to be result you want to summarize in portuguese for the audience ok tá bom a pergunta seria mais ou menos o resumo como que as várias minorias étnicas pelo que ela falou assim alguns problemas aparentemente são problemas que a gente vê mais voltados para minorias étnicas no Brasil negra questão social etc e aí tem a minha pergunta no caso lá na Austrália se é o que acontece com as populações aborígenes de lá então assim qual seria o ponto comum quais são os problemas em comum que essas maiorias apesar de terem sido todos vítimas do mesmo processo de colonização que hoje tem diferentes consequências para cada um desses grupos mas quais são qual seria a problemática comum que eles enfrentam a resposta a resposta a essa questão é entre os atores os que podemos fazer é conver e tentar trazer o que as pessoas experimentam e dizem be elas indígenas quilombolas descendentes de escravos e o que eles experimentam agora são diferentes alianças entre themselves porque eles reconhecem que eles têm os problemas então é uma leção para nós antropólogos sociologists psicólogos políticos para fazer o que as pessoas dizem e fazem e o que eles compartilham é que eles não reconhecem o poder de act para themselves então uma resposta é para que pessoas fazem o que eles propõem para fazer porque eles têm muitas ideias que eles compartilham também france africa então são descendentes de pessoas que foram tomadas e que agora vive na França seus filhos são france Então é um efecto de colonização como todo a mixture da população do Brasil hoje então a whole word é faced com isso e indígenas australianos na australia fazem muito interessantes para reivindicar refugiados hoje é o mesmo para Native americans na norte america eles oppose protest na streets made by americans contra refugiados by saying but you white people who colonized america you were refugees at some time right irish people who lost all their land in ireland because of a different system that's changed and like big latifundias people who were very rich in ireland took over the collective lands the commons the irish people from one day to the next the peasants lost their access to food to collective lands so they were forced to migrate they went to america so they were the refugees in america they were the colonizers so today some native american people say well we welcomed you on our land in the sense after you killed us of course but you still here right so there is this movement among indigenous people recognizing those flows and it's in this kind of politics that it's important to recognize what each of the groups has experimented at one time or another even with quilombos from what I read about the experience of different quilombos right there have been indian indian amerindian communities who accepted the people who were running away right they organized alliances so sometimes it was working well sometimes it was working less well but today even in different movements here in Brazil people look for solutions right with land demarcation of land and then in the city there is new alliances between people because they are poor because they are not given the voice to speak and do what they ask for and they have many ideas so to me the main common issue is to listen to what the people ask for not just saying give me money they propose ideas but many governments don't listen to the prepositions which are full of imagination a response to this question can be found among the actors they bring people who have experiences in common like for example the indies and the quilombolas and there are different alliances and some of these groups reconhecem the same problems and they are they for antropólogos psicólogos pesquisadores ouvir o que eles compartilham em comum ou seja eles não são reconhecidos pelo poder eles não tem o poder para agir os seus próprios destinos e a resposta que ela dá é deixar que as pessoas falem na na França por exemplo existe um movimento que é o movimento de ativismo indígena que é formado pelos indígenas da república e esse movimento não tem só indígenas não são só por exemplo indígenas da guiana francesa do pacífico é um movimento que foi criado por pessoas que vivem na França que são descendentes das pessoas que viviam nas colônias por exemplo países africanos que foram colonizados pela França não falei mas que também escravos da França são pessoas que tiveram a sua nação dominada ou seja elas vivenciam o efeito da colonização assim como por exemplo no Brasil a própria mistura que existe no Brasil também é um efeito da colonização do mesmo processo então os indígenas na Austrália por exemplo eles tem um movimento no qual eles dão boas-vindas aos migrantes aos refugiados e nos Estados Unidos também teve uma reação que alguns indígenas norte-americanos fizeram contra protestos de americanos que fizeram protestos anti-migração então o que esses ativistas indígenas diziam eram vocês brancos também foram refugiados por exemplo os irlandeses na Grã-Bretanha perderam num determinado momento toda a terra por causa de processos de tomada da terra dos camponeses na revolução então esses camponeses tiveram que migrar para a América ou seja foram refugiados e ao mesmo tempo colonizadores então os indígenas norte-americanos dão as boas-vindas eles falam olha nós indígenas demos as boas-vindas a vocês brancos claro depois de vocês matarem muitos de nós mas vocês ainda estão aqui então ela diz para pensar nesse tipo de política reconhecendo que cada grupo viveu por exemplo os quilombolas no Brasil em algumas situações os quilombos aceitaram alguns grupos indígenas aceitaram escravos fugidos então você teve essa aliança em alguns momentos entre quilombolas e indígenas nem sempre essas alianças funcionaram às vezes elas deram certo às vezes não mas as pessoas procuram por soluções por exemplo na questão de demarcação de terra esses grupos se aliam quilombolas indígenas e no contexto urbano você tem novas alianças que agora se pautam também pela questão econômica a questão da pobreza as pessoas que não tem voz e elas tem muitas ideias e propostas a oferecer então os policy makers as pessoas no poder às vezes não escutam essas demandas que não são só pedir dinheiro mas às vezes existem várias propostas criativas obrigada é incrível como um ex-aluno traduz bem o que a gente pensa o que a gente fala são os melhores tradutores muito obrigado excelente bom dia bom dia meu nome é Jean eu sou de Black Cisóis aqui em inglês por favor inglês vou perguntar em inglês depois eu vou traduz rapidinho eu gostaria de perguntar se você conhece Elisabeth Povinelli sim ela é uma antropologista que trabalha com algumas pessoas aboridárias e ela faz filmagem ela criou um projeto chamado carrabim eu acho e em colaboração com pessoas aboridárias ela faz filmagens que falam as issues de face em dia e com as minhas companhias e tudo e eu vi ela conversar em em entrevista onde ela disse que as aboridárias não têm conexão com as cosmologias e a mythologia e se descannecados e descannecados com as histórias e que as histórias de dreamings e as relacionas com as situações especificas e ela disse que com o filmagem com o vídeo com a câmera eles estão relacionados com as situações eles estão indo para os dreamings e estão fazendo filmes e estão divertindo e tudo então eu gostaria de perguntar o que você acha dessa relação com o art e identidade eu acho e também queria perguntar se o texto que você lê se é publicado em algum lugar se está no livro ou na internet eu perguntei se ela conhece uma antropóloga americana chamada elizabeth povinelli que ela colaborou com alguns aborígenes ela faz uma produtora de filmes que é chamada carrabing que eles fazem alguns filmes sobre a relação deles com o dia a dia alguns conflitos com as mineradoras e ela fala que alguns adolescentes aborígenes eles tentam de certo modo desconectados das cosmologias da mitologia e que essa relação com os dreamings esses lugares os sonhares e que através da câmera de vídeo eles começaram a ter outra relação com esses espaços sagrados de ir lá com a câmera e perguntei se o texto está publicado em algum lugar ok eu conheço a Elisabeth povinelli pessoalmente eu gosto muito do seu trabalho e ela está fazendo isso com uma grupo de pessoas na parte de Austrália mas como eu estava dizendo no começo aboriginal pessoas foram envolvidas com imagens de uma série que é como um superhero série que é chamado Clever Man e Clever Man em inglês significa Shaman Shamao de 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 Obrigado.